E lá vamos nós de novo. E falha rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais um vídeo da nossa série Brasileiro Reagindo a Alguma Coisa, porém vai ter que ser um vídeo de um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Bom, eu já tinha gravado um vídeo sobre o Brahimi reagindo aos lances dele, porém o vídeo foi bloqueado no mundo inteiro na hora que eu postei no YouTube pela UEFA. Faz uma semana mais ou menos, então eu esperei um pouco para achar outro vídeo do Yasin Brahimi e gravei novamente outro react reagindo aos lances dele e postei hoje. Porém, o vídeo foi novamente bloqueado no mundo inteiro. Tá aí a print para vocês verem. Não dá para entender. Assim, eu não consigo entender, velho, porque tinha alguns lances dele jogando a Liga dos Campeões, ou a Europa League, não sei, que é da UEFA, mas a maioria dos lances era no campeonato português, então eu não consegui entender. Então como não dá para me reagir a um vídeo inteiro dele de lances, eu vou separar alguns lances aqui e conversar com vocês sobre ele e tudo mais do que eu achei. Vai ter que ser um pouco diferente, porque senão não vai ter como eu postar esse vídeo. O que me deixa triste é porque o vídeo tinha ficado da hora, mano, mas tudo bem, né? Vamos lá. Antes, não esquece que o Instagram é na descrição, ThiagoLeonelTix, que lá eu faço as enquetes dos vídeos, tá? Tipo, se eu for reagir a um jogador ou a outro que eu estou em dúvida, eu peço lá fazendo uma enquete no Instagram. Então se você quer participar das enquetes, segue aí, ThiagoLeonelTix. Então vamos ver o primeiro lance do Brahimi, que eu achei muito foda. Foi do vídeo que eu tinha reagido hoje já no canal, porém o vídeo foi bloqueado, então eu quero mostrar para vocês esse lance. É do canal SKTV, eu vou até botar em tela pequeno o lance para não dar mais problema, tá? E, gol! É o lance que começa com ele e depois a bola volta nele, ele se livra de dois caras, tipo, muito fácil, ó. E eu queria mostrar esse lance para vocês porque ele se livra. Começa a jogada com ele, primeiramente, e depois volta a bola nele, e ele se livra de dois caras na linha de fundo ali, muito fácil, mano. Tipo, num espaço de um metro, sabe? Ele se livra de dois caras. Então eu achei esse lance muito foda, eu queria mostrar para vocês. Esse também é outro lance que eu queria mostrar para vocês, que ele faz um golaço, dando um toque de um dois. Ó! Ó o toque rápido. Mano, ele faz um toque de um dois com o... Eu acho que é o centroavante do Porto, eu não sei quem que era ali, porque esse vídeo de 2015 é pouco antigo. Então o centroavante, ele faz, tipo, meio pivô, toca de volta para ele, ele manda bola no V ali no ângulo, que não tinha nem chance para o goleiro. Eu achei muito bonito esse lance. Eu abri aqui o nome dele no Google, vamos conversar um pouco sobre o jogador, já já eu mostro mais alguns lances que eu gostei dele. E a Sine Brahimi é um jogador de nacionalidade argelina, só que ele nasceu em Paris, na França. Tipo, ele nasceu na França, só que ele é argelino. Então ele naturalizou o argelino, não sei por causa da família, não sei porquê. Ele nasceu em 8 de fevereiro de 1990, tem 28 anos, e ele deve estar no Porto desde 2015, ou 2014, eu não sei, tá? O vídeo que eu estou vendo de 2015. Então ele já faz pelo menos 3, 4 anos que está lá no Porto. E ele é conhecido por sua grande capacidade de dribles, né? No vídeo ali que eu tinha reagido, ele... Mano, ele dribla pra caramba, você dá pra ver que ele tem uma habilidade diferente dos outros. É, ficando conhecido como Garrincha de Granada, durante sua passagem pela Espanha. Então ele já passou pela Espanha também, além do campeonato português. Eu acho muito da hora esse quadro que eu trago no canal, o brasileiro reagindo a alguma coisa, porque é graças a vocês que eu conheço esses jogadores. Se não fossem vocês, eu nunca ia conhecer o Brahimmi, ele já está com 28 anos de idade, não está velho, né? Ia passar os anos e eu ia acabar não conhecendo, não ia ver os lances dele. Então é graças a vocês que eu conheci ele, muito obrigado. Eu queria mostrar esse lance pra vocês, que é o primeiro lance do vídeo, né? Que eu achei muito da hora também. Ele vai passando por todo mundo, ele recebe o bolo aqui no canto, como um ponta, né? E ele vai levando todo mundo. E faz o gol ainda. Ó. Ele dá uma passadinha com a perna direita em cima da bola, muito foda. Ninguém pega, mano. Ninguém pega o cara da corrida. Além do cara ter uma habilidade em drible um pouco diferente dos outros, ele é muito bom habilidoso, tanto que ele é conhecido por isso. Eu também vi uns lances dele cobrando falta. Então, tipo, ele também tem um chute muito bom. E eu sinto muita falta de ver gol de falta, né? Duas vezes eu falei falta. Porque aqui no Brasil é muito raro o gol de falta, mano. Eu não sei o que aconteceu, mas uns anos pra cá, quase nenhum jogador brasileiro cobra falta bem, sabe? Então é muito raro a gente ver gol de falta aqui. E eu vi bastante gol de falta dele. Pelo menos uns dois, três ali, só naquele videozinho curto. Pra finalizar aqui, eu quero mostrar pra vocês um gol dele de falta, que eu achei muito bonito. E gol! Pegou, tipo, na lateral do gol. Tipo, ele cobrou a bola, fez tanta curva que ela pegou lá dentro do gol, praticamente na lateral da rede. Tipo, não tinha nem chance do boleto. Tanto que o boleto até caiu no gol. E bom, galera, infelizmente, eu vou ter que fazer desse formato, mostrando, tipo, poucos lances dele e conversando com vocês. Porque eu sei que vocês queriam que eu visse mais lances dele. Porém, não tem como, galera. Eu juro pra vocês, pra galera não ficar brava comigo, eu vou mostrar pra vocês que realmente eu tô vendo o jogador. Eu vi bastante lances dele. Já é o segundo vídeo que é bloqueado, então eu já vi bastante lances do Brahmi. E pra mostrar pra vocês que eu já vi, eu tô trazendo esse vídeo em um formato um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpa, de verdade, eu queria fazer um vídeo reagindo a bastante lances dele. mas não tem como, infelizmente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de seguir o Instagram, que lá eu faço as enquetes pros vídeos, tá? Thiago Leonel Tiques. E deixa o like. E até o próximo vídeo. E tchau!